A gente conhece alguns atores aí que já fizeram vários e vários tipos de personagens diferentes, fizeram muito sucesso, enquanto outros atores e atrizes acabam fazendo sucesso com um único personagem, um único filme, no máximo uma única franquia. Eles acabaram sumindo ali de Hollywood por um motivo ou outro, no máximo fazendo papéis menores, e a gente vai falar mais sobre eles hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar de atores e atrizes que fizeram só um personagem realmente conhecido, tiveram um papel de protagonista aí, por exemplo, em um filme, e depois deram aquela sumida. Até fizeram uma coisinha ou outra ali, não com a mesma projeção, nem perto disso, e a gente vai ver o porquê. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, arroba lucas.thmaia pra mais novidades sobre cinema, série de TV e sobre o Refúgio Cult também. E hoje é um vídeo especial, tá? A gente vai ter a participação do André, do canal Cinéfilos Anônimos, inclusive eu vou deixar o link pro canal deles aqui na descrição, que é um canal muito bom. O primeiro da lista, eu mesmo falo, é uma atriz que brilhou muito aí, um filme que chamou muito a atenção em 2018, que é a Ialitza Aparácio, sim, a protagonista do filme Roma, do Alfonso Cuarón, que foi indicado a várias premiações aí, inclusive ao Oscar. A Ialitza, ela não era atriz antes do filme, né? E o Alfonso Cuarón viu essa oportunidade justamente pra trazer a naturalidade da personagem e da pessoa real dela junto com a narrativa. Acontece que a personagem fez tanto sucesso e convenceu tanto que ela foi indicada, inclusive, ao Oscar de melhor atriz, uma mulher que nunca tinha feito filme antes. E aí, a Ialitza é uma mulher simples, né? Ela teve uma criação muito simples, foi criada com uma mãe empregada doméstica, solteira, e ela, inclusive, tem bacharelado em educação infantil, e o fato dela nunca ter sido atriz antes de Roma e tal, e ter sido indicada a Oscar de melhor atriz, que não é pouca coisa, muitos atores do México, principalmente, atrizes, ficaram enfurecidos, falando, como assim? A mulher nunca atuou na vida, ela nem vai seguir carreira, provavelmente. Aquele recalquezinho básico, sabe? De fato, a Ialitza, depois de Roma, não estrelou nenhum outro projeto no cinema, não se sabe se ela quer dar continuidade na carreira dela, mas conseguiu fazer aí uma personagem marcante, que ainda vai ficar bastante tempo pra história do cinema. E aí, pessoal, tudo bem? É um enorme prazer poder falar com vocês que acompanham aqui o Refúgio Cult. Muito obrigado a todos, e em especial ao Lucas, que me deu essa oportunidade de mostrar o meu trabalho. Mas agora, vamos pro que interessa. Ralph George Macchio nasceu em Nova York, Estados Unidos. Ele começou sua carreira em comerciais de TV, enquanto era um adolescente, no final da década de 70. Mas aos 19 anos, começaram a surgir as oportunidades para interpretar personagens de verdade, e ele as aproveitou bem. Sua estreia na grande tela foi em Rebeldes da Academia, depois ele conseguiu um papel regular na série Oito é Demais, e em seguida trabalhou no filme Vidas Sem Rumo. Dirigido por ninguém menos que Francis Ford Coppola, o longa é baseado no livro de mesmo nome da autora Susan Hinton. Esse filme realmente abriu as portas pro ator, e no ano seguinte viria o papel mais importante de sua vida. Em Karate Kid, A Hora da Verdade, ele viveu o famoso discípulo do mestre Miyagi, Daniel Larusso, ou Daniel Sam, pros mais íntimos. O filme foi mais do que um sucesso nas bilheterias, ele virou um verdadeiro fenômeno cultural da década de 80. Claro que isso tudo ia garantir sequências, e Ralph seguiu no personagem para Karate Kid 2, A Hora da Verdade Continua. Porém, desde o último filme da franquia, Karate Kid 3, O Desafio Final, que estreou há mais de 30 anos atrás, Ralph não conseguiu emplacar papéis protagonistas em outros filmes, muito menos em grandes sucessos como os da trilogia. A única exceção é o filme de baixo orçamento, Lost Cat Corona. A boa notícia é que Ralph tem cadeira cativa na série Cobra Kai, produzida pelo YouTube e que acabou de ter a sua terceira temporada confirmada. A série, regada a muito fanservice, mostra como o discípulo assume o lugar de mestre e continua a enfrentar o seu antigo rival. A temporada vai estrear ainda em 2020, e parece que dessa vez o YouTube vai disponibilizar os episódios de graça. Número 3 é o ator canadense nascido no Egito, Mena Massoud. Ele interpretou o Aladdin, da versão live action lançada pela Disney recentemente, dirigida pelo Guy Ritch, estrelando aí também o Will Smith. E o Mena, o protagonista do filme, ele começou a carreira dele mais ou menos lá em 2015, com o filme Vamos Rap. Fez algumas participações menores em séries de TV, como Nikita. Mais recentemente, teve um papel um pouco maior na série do Jack Ryan, da Amazon Prime. Recentemente, o Mena, ele chamou muita atenção, que durante uma entrevista, ele falou que desde o lançamento de Aladdin, em maio de 2019, se eu não me engano, ele não teve oportunidades de novos papéis, e nem de fazer aí muito teste pra tentar papéis diferentes aí no cinema. E essa é a verdade nu e crua de Hollywood, né? Muito dependente aí da etnia, o mercado totalmente disputado. E o cara, mesmo estampando o papel de protagonista de um filme milionário da Disney, não conseguiu emplacar até o momento. E tomara que o Mena, ele gostando mesmo, né, do campo da atuação, ele consiga evoluir ainda mais o seu talento, mas pra isso o cara precisa ter novas oportunidades. Vamos falar do Rei dos Ândalos, dos Roinares e dos Primeiros Homens, Senhor dos Sete Reinos e Protetor do Território. Antes, só uma observação. Eu sei que a lista fala de filmes, mas esse era um exemplo recente e muito bom pra não ser aproveitado. Dito isso, vamos ver o que aconteceu com Jack Gleeson em um dos papéis mais icônicos de Game of Thrones, Joffrey Baratheon. Jack nasceu na cidade irlandesa de Cork, onde começou a estudar a interpretação bem cedo. Aos oito anos, ele entrou para o teatro e rapidamente fez a transição para a grande tela. Joffrey estava longe de ser o seu primeiro personagem. Desde os seus dez anos, ele teve participações em filmes como Batman Begins, O Brilho da Vida e All Good Children, no qual ele é protagonista. Parecia uma carreira promissora, até ele ser escalado para a série que faria história a nível de televisão mundial. Inicialmente, a experiência foi muito positiva e a crítica o recebeu com muitos elogios. Inclusive, se você comemorou o destino de Joffrey na quarta temporada, isso é resultado de um ótimo trabalho de construção daquele personagem. A questão é que o ator não se adaptou à exposição e à rotina de trabalho que a produção exigia. O ator comentou que o trabalho na série mudou sua relação com a carreira e ele não estava mais se divertindo com a profissão. Por conta disso, depois que sua participação acabou, ele anunciou sua aposentadoria das telas. Mas Jack não deixou de interpretar totalmente. Hoje, ele se dedica aos palcos com a sua companhia de teatro chamada Collapsing Horse. E considerando como a série acabou, parece que ele se desviculou daquilo tudo em um bom momento, né? A número 5 da nossa lista é a atriz norte-americana Gabriela Sidibe, muito conhecida pelo papel de protagonista daquele filme Preciosa, de 2009. E foi a estreia dela no cinema. E olha que estreia, viu? Porque o filme tem uma temática mais forte, o papel dela não é nada fácil de fazer. Afinal, uma personagem com uma família completamente desestruturada, né? A menina sofreu ataques a vida toda, né? Passa dificuldades ali constantemente. E ela desempenhou tão bem esse papel que também foi indicada ao Oscar de melhor atriz na época. Bem, a Gabriela teve ali realmente mais sucesso e reconhecimento nesse papel desse filme, mas depois ela fez alguns outros filmes. Mas em participações bem menores. Filmes como aqueles Sete Psicopatas e um Shih Tzu. Ela, inclusive, vai fazer uma participação naquele filme de terror que estreia agora em 2020, Anti-Bellon. E a Gabriela disse que na época que ela estava fazendo o Preciosa há anos atrás, muitas pessoas chegavam nela, né? Dava aquele toque, mas aquele toque que não era bem intencionado. Falava assim, olha, você não é padrão, você não é estereótipo de Hollywood. As pessoas não vão te aceitar, vão te criticar. É melhor você desistir dessa carreira. Mas não. Ela continuou. Mesmo não reconquistando o protagonismo mais uma vez, mas ela ainda faz alguns trabalhos, principalmente na televisão. É onde ela tem mais oportunidades. Por exemplo, ela participou de três temporadas de American Horror Story. Além de fazer também uma personagem recorrente na série Empire desde 2015. Agora vamos comentar como é que foi a trajetória do ator Alex Winter na Sétima Arte. Sua carreira no cinema começou com o filme Desejo de Matar 3, de 1985, e seguiu com participações em Os Garotos Perdidos, Medium Rare e Primeiro Verão de Amor. Em nenhum deles o ator conseguiu muito destaque, até que chegou 1989, ano de estreia de Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica. A dupla Bill e Ted, interpretada pelo Alex e o Keanu Reeves, sai em Uma Aventura pela História para poder passar de ano na escola e poder salvar sua banda. Eu falo mais sobre esse filme no perfil que eu fiz do Keanu lá no meu canal Cinéfilos Anônimos. Vamos deixar o link aqui na descrição e também nos cards. Depois da sequência Bill e Ted, Dois Loucos no Tempo, Alex não conseguiu emplacar outros sucessos. Ele até participou de projetos como Freaklândia, Parque dos Horrores, Os Pequeninos e Toque de Mestre, mas nenhum desses projetos chegou aos pés da popularidade de Bill e Ted. A boa notícia, tanto para o Alex, quanto para os fãs da franquia, é que o terceiro longa já está em fase de pós-produção. Bill e Ted, Encare a Música, vai estrear no segundo semestre desse ano. Excelente! Bem, muito obrigado ao André do Cinéfilos Anônimos pela colaboração no vídeo. Mais uma vez, eu vou deixar o canal deles aqui que é muito legal. Eles fazem vários perfis de atores, diretores, atrizes. E você, se lembra de mais algum ator e atriz que tenha feito ali um, dois filmes no máximo e depois desapareceu? A gente não ouve mais falar? Não teve tantas oportunidades assim? Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Um grande abraço e até mais!